Quando surge o Viver de Ponente, galera que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de Dudu, nosso Dudu, Duduzinho, nosso Baixola. Já, já eu volto, ele vai falar, ele se emocionou, já, já eu volto. Roda a vinheta, DJ. Voltamos, galera, agora sim, vamos colocar o Baixola falando aí, Dudu se emocionou, né? Ele tem um sonho de conquistar Libertadores. Fala aí, Dudu. Eu acho que é um sonho, né? Estou nesse clube desde 2015. Vivi grandes momentos aqui dentro do clube. Infelizmente, tive que sair por alguns problemas que passei fora de campo. Mas o torcedor sabe do amor, do carinho que eu tenho por esse clube. E eles têm por mim. Eu espero que dia 27 eu possa representar bem essa camisa também. Para a gente poder fazer um grande jogo lá no Uruguai. Festa do chiquero. Festa do chiquero. Voltamos galera Agora que vocês ouviram O Dudu Deixa seus comentários aí no vídeo Galera, deixa seu like Deixa tudo aí, beleza? Deixa seus comentários Galera, quem não for inscrito no canal Se inscreva, deixa seu like Os seus comentários é muito importante Para o crescimento do canal E não esqueçam de ativar o sininho Para você receber notificações de uma live De um vídeo novo É muito importante para o crescimento do canal Galera Muito obrigado aos novos amigos Que Deus abençoe a todos Amém Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti